As notícias também, olha, Brasil foi para o mundo inteiro, né? Foi parar no mundo inteiro. Vamos começar pela Alemanha. A Alemanha diz o seguinte, espera lá, gente. A Alemanha diz o seguinte, essa é uma grande mídia alemã, RND, ok? Bolsonaro vê como vítima de difamação de ambientalistas. Tanto a floresta tropical, quanto a presidência de Jair Bolsonaro, não são, na presidência de Jair Bolsonaro, não são desmatadas no Brasil há anos, segundo Bolsonaro disse, né? Desde o início do ano, mais de 16 mil incêndios ocorreram no Pantanal, um recorde negativo desde o início dos registros. No entanto, o presidente de direita retrata o Brasil no debate geral virtual na ONU como uma vítima de calúnia de ambientalistas, ou seja, fala das mentiras aqui também, né? Ou seja, que isso daí escandalizou, e essa matéria na Alemanha fala, realmente, olha, que ele anunciou a sua campanha eleitoral, que permitiria a maior exploração da região amazônica, seja na agricultura que na mineração. O desmatamento na região pode ser atingido a maior alta em 14 anos, dos últimos 14 anos, ou seja, dos últimos 12 meses, em relação aos outros 14 anos passados. Então, já desmascara bem as mentiras do Bolsonaro. Agora, o próximo também, o próximo é o Jornal da Espanha, esse daí foi a Érica, aliás, a Érica me mandou, não um, mas 29 jornais. Nossa! Érica, que maravilha! A Érica e a Débora são as duas assistentes da Gina. Aqui, ó, bem legal, né? 29, no Pará, prudum, 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 prudum. Que legal isso, muito obrigado, gente. Agora, muitos, obrigada, obrigada, Érica e obrigada, Débora. Muitos deles, gente, são, na verdade, são a repetição do que sai nas agências, né? Então, eu selecionei alguns que eu achei mais diferentes. Não deu tempo de eu selecionar aquele da Rússia, mas saiu na Rússia também. E saiu também no Washington Post, eu acho que pegando a notícia da Associated Press, né? Que é uma agência americana. Esse daí é El Mundo. El Mundo faz uma notícia dele mesmo, né? Que não pega tantas... Sim, aproveita alguma coisa das agências de notícias, mas faz uma redação totalmente independente deles, né? Ou seja, Jair Bolsonaro afirma que o Brasil é uma vítima da brutal campanha de desinformação sobre a Amazônia e responsabiliza os indígenas pelos incêndios. O presidente brasileiro fez um discurso cheio de mentiras e meias-verdades na ONU para defender a sua política ambiental. Um certo momento aqui eles falam das mentiras e dessas meias-verdades. Ou seja, é, uma outra coisa. Bolsonaro, mais uma vez, negou o óbvio e disse que quase não há incêndios na Amazônia. E também culpou os indígenas, que na verdade são as principais vítimas da degradação da floresta. A nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo. E seus incêndios ocorrem praticamente nos mesmos locais, num ambiente oriental da selva, onde caboclos indígenas queimam as suas plantações em busca de sobrevivência em áreas desmatadas, né? É, onde é que está aqui eles quando ele fala? Agora, ele fala assim que das meias-verdades e das meias-mentis. Bolsonaro mostrou o peito ao dizer que o Brasil garante a segurança alimentar para um sexto da população mundial, preservando 66% da vegetação nativa e dedicando apenas 27% do seu território pecuário à agricultura. mentiras e não-verdades, chega a esse ponto da matéria. O discurso de Bolsonaro foi cheio de mentiras e meias-verdades. É verdade que o Brasil tem uma boa legislação ambiental, desartido. Mas não tão verdadeira quanto o que foi deliberadamente violada. Ou seja, tem uma legislação, mas essa legislação, a verdade é que foi violada também. Recentemente, com incentivo do governo, Bolsonaro disse que ter tolerância zero para com crimes orientais, mas desmantelou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ou seja, o IBAMA, a Polícia Ambiental, e aplica menos multas do que nunca. É verdade que as Forças Amadas atuam na Amazônia. O governo mandou mais de 3 mil soldados para a selva meses atrás. Mas os especialistas concordam que a operação é mais estética do que qualquer outra e não está funcionando. Essa é uma matéria bem grande do jornal El Mundo, é um jornal espanhol. Então, uma outra que a Débora enviou também, que eu achei interessante, na verdade, o texto, ele reproduz o texto da Sociedad Press. E vamos lembrar, gente, que todas as agências de notícias, a não ser que saia com uma coisa opinativa, e claramente opinativa, as agências de notícias, elas dão informações. Elas não dão opiniões e nem análises, a não ser que eles entrevistem o jornalista, ou a agência mesmo, entreviste algum especialista. Aí dá, abre aspas, toda a opinião do especialista. Mas normalmente eles dão só as informações. Portanto, essa outra notícia aqui que a Débora enviou, eu achei curioso isso, porque eu não conhecia essa mídia. Ou seja, é um jornal judeu da Austrália, o que deu essa notícia sobre o Bolsonaro, pegando muitas informações da Sociedad Press, mas não dando o crédito muito para essas informações, ou seja, do Sociedad Press e do Observer. Bolsonaro afirma que é vítima brutal da campanha de desinformação na Amazônia. Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse nesta terça-feira que o Brasil é vítima de uma brutal campanha de desinformação na Amazônia, falando na abertura do debate geral da 75ª sessão da Assembleia Geral. 75ª, é isso mesmo. A próxima é que é Diário, é um jornal argentino, também Bolsonaro defende a sua gestão da pandemia diante da ONU e carrega contra a brutal campanha de desinformação sobre a Amazônia. O jornal também dá notícias sem uma análise, ele simplesmente se limita à informação. E o outro é um jornal francês, também, que fala da brutal campanha, é um pouco mais crítico o jornal francês, ele denuncia uma brutal campanha de desinformação sobre a Amazônia, e esse, o jornal Telegram, também foi dica da Débora. E o último, gente, é um jornal do Canadá, em homenagem à nossa querida Janaína. Olha as meninas lá! Bonitinhas, né? Olha lá! O Canadá dando destaque à jogadora brasileira de vôlei de praia, Carol Sonberg, que corre o risco de ser punida pela Federação por gritar fora Bolsonaro diante das câmaras após uma competição gerando um acalorado debate.